Foi uma empresa forte e boa. Muitos alunos têm falado sobre o torno, mas quando estamos novos em fora, é diferente. E aí, a razão é que o lucro merge muito bem. O futebolista aí é respeitado como futebolista e como homem. E para mim, essa situação é muito importante. É todo o ponto de vista e dá para os jogadores incredibilidade e mais, como eu falo, queridos, queridos de que você trabalha e dá todos pela equipe. Você acha que você conseguiu te acomodando? Eu me sinto muito bem aqui. Eu me senti desde o primeiro dia até hoje, me senti muito bem, os bairros estão com mim com respeito e com uma companhia muito boa. E o treinamento doemos todos e o que podemos, mas juntos, acho que fazemos um bom trabalho. O que esperamos para o play-off? O máximo possível possível, com certeza, porque podemos castigar muitos pontos, muitos pontos, e com certeza no nosso trabalho. O que fizemos dia após dia, o treinamento, e voltamos para o treinamento, para o treinamento. Se faz mais pontos possível, e depois do play-off se castiga todo o treinamento, independente da equipe, respeitamos todos, mas jogamos para o treinamento. O primeiro passo vai ser por dois dias, vamos jogar com Iaçú, para o treinamento que vos propus? Respeitamos Iaçú, Iaçú é uma equipe muito boa, muito organizada, com um jogo muito organizado entre setores. E aceitamos, como é normal, aceitamos castigar o treinamento, isso é importante. Mas, com este amo, que é um match forte grão.